Esse vídeo é para atar a SF Anchovy. É uma isca feita com as fibras SF, Steve Farrell. Essas fibras são bastante rústicas, não retém água e são excelentes para fazer streamers um pouco mais longos, um pouco maiores. Aqui no Vise eu tenho um Azol Boosted C68 e ele pode ser substituído por outros modelos de Azol disponíveis aqui no Brasil. Você pode usar o Maruseigo, você pode usar o Paku, você pode usar o Mutsu, que é um Circle Hook. Todos esses Azol têm peso e tem uma abertura do gap importante que é o que a gente quer para streamers um pouco maiores. Vamos ao Atar! Escolhi o Atar com fio de Nairo porque ele é mais fino, tranquilo, transparente e resistente. Vou começar o corpo desta isca com fios brancos. Eu vou primeiro atar a parte de baixo. Eu abraço as fibras com fio. Primeiro de um lado da Azol, depois do outro lado da Azol. Ok? Aí está! Esse é o Atado em V, então um lado e outro lado. Ok? Eu quero usar um pouco de brilho nessa isca, então eu já vou colocar, só que eu vou atar os fios de forma invertida. E puxo para trás. E prendo com a linha por cima dos fios. O próximo passo é, essa isca tem a cor predominante branca e eu vou colocar uma parte pequena, um terço para cá, para trás, dois terços para frente, para a direção do olho do Azol. Vou atar na parte de cima, distribuir um pouco ao redor da Azol para que ele fique mais organizado e vou fazendo uma barreira e capturo em cima do fio. Agora nós vamos fazer, na parte de baixo, a mesma coisa. Dobramos as fibras. Dobramos as fibras. todos as fibras. A mesma técnica, um terço para o lado da curva do anzol, dois terços para o lado do olho do anzol, bem pouca fibra, distribuir ao redor da haste e fazemos uma barreira e agora vamos para a ultima parte lá embaixo, a última parte de baixo, outra coisa, corte. um pouco de esparco e por fim, o dorso e por fim, o dorso e o vermelho e agora pegamos tudo para trás muito bom vamos fazer um contraste com o azul agora o que falta é colocar os olhos muito bem, agora vamos colocar os olhos, vamos usar cola E8000, é uma cola bem forte, muito boa, é uma cola muito boa para colocar olhos, vamos escolher o ponto e fazer com que a cola chegue até a mais uma cola chegue até a mais mas é uma cola chegue até a mais e a mais cola que tem que ser usado Ok, então dá para ver que os olhos estão no lugar certo, numa posição correta, então o que pode se fazer enquanto a cola seca é formar a cabeça usando resina UV, então o que pode fazer é passar em pequenas quantidades a resina, a resina sempre tem que ser aplicada em pequenas quantidades. Eu estou usando uma resina de média viscosidade, então ela flui, ela flui com a gravidade, então ela vai se moldando, vai se moldando onde queremos que ela se posicione. Então, vamos lá. Aí está, mais uma anchova, SF enchuva em vermelho e azul, espero que tenha gostado. Bye-bye.